O povo diz que ser criança é ser feliz, é brincar e sonhar. Que criança tem amor mais verdadeiro. Mas querido, vem nos nossos corações. E falando em amor, desde pequenininho, pai e mãe me mostraram um. Como um grande presente. Um presente que tanto tenho orgulho de carregar. Só sei que, na careria, esse amor só cresce. Sou feliz por ser ABC. Feliz dia das crianças, pequenos, homem e negro.